Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha mais um item limited, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Se vocês me ajudam aí e vai receber todos os conteúdos, certo? Então galera, nós vamos entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, certo? Galera, você vai spawnar aqui e você vai ter que entrar aqui dentro, ó Vocês vão ter que ir lá na roleta, beleza? Olha lá, o item tá lá na roleta, tá vendo? Você vai ter que roletrar aqui, ó Deixa carregar, pra mim não tá aparecendo porque ele deve tá bugado, ele tá aparecendo aqui, ó Tá aparecendo um item antigo, mas ele não tá aparecendo, beleza? Então galera, o que você vai fazer? Eu não consigo rodar, galera, porque eu tenho que esperar 10 minutos De 10 em 10 minutos, você tem um giro, aparece aqui, ó Ó no canto, ó, 10 em 10 minutos você vai ganhar acho que duas moedinhas Aí você pode tá rodando ali, beleza? Então galera, é isso, é na sorte Ainda tem 878 copies aqui, beleza? Vou tá deixando um link do item e link do mapa Aguarda 10 minutos, aí você vai poder tá rodando ali A roleta pra ver se você tem a sorte de ganhar o item, certo galera? Então é isso galerinha, todos os links descrição do vídeo, beleza? E quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal Até a próxima, fui, adiós e tchau!